E aí É... Supervisor Rocam 1 no 1 aí, iniciando o patrulhamento. Estou com assalto em andamento. Positivo? Positivo. Só não venho a comparar as suas habilidades com a minha na Rocam. Faz tempo que eu não jogo também. Quero nem ver as Santas Barbeiragem de hoje. Nossa, eu já voei. O cara me fechou legal aqui. Oh, é na praia aí. Positivo? Certeza que ela é na praia. Fiquei atrás um pouquinho, mas já me recupera. Certo. Certo. Aguardar você porque chegar sozinho também não vira. Opa, quase bateu novo. Tô, tem umas mulher parada na rua aí, ó. É, chegando no QTH aqui. Positivo? Opa, o cara tá correndo armado, parou, 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 parou O cara tá armado, hein Parou, 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 larga a arma, larga a arma Vai, larga essa arma Larga, larga essa Nossa Minha pescoço deu tiro Ô, tem o outro tá correndo ali, a vítima Vamos ver que essas vítimas, às vezes, se passa por vítima e quando chega, saca a arma Ó, tá com arma Aí, ó Sacou a arma, ó Vítima É a vítima, né Eu já fico até ligeiro com essas vítimas aqui Retomar aí Tem que chamar IME Positivo Estacionar a moto aqui Opa, tem um policial pedindo apoio aqui, hein Guardar o QTH Na Groomer É aqui na frente Chegou Chegou? Chegou Aqui em frente aqui, ó Eita, já é aqui, ó Dentro do ferro velho Opa, troca de tiro aqui, hein Olha o policial aqui O cara tá ali Tá escondido aí Nossa, velho O policial morreu e entrou na minha frente O DPI do mouse Chavalo Fazer uma busca Tirar a moto Normalmente tem cara aqui, velho Quase nunca eles tão sozinhos, né O veículo roubado Opa, vamo lá Uma minivan roubada Nossa, cara, eu matei o policial, velho Tô Tô até vendo você Linchado Nossa Nossa, drifei demais, velho Com a moto Nunca vi isso Que é aqui, ó Tá aqui embaixo a minivan, ó Tá ali, ó Tá ali embaixo Ixi, Steve, deu ruim Tem uma seca aqui pra poder Ver com os esquemas Tá na água, minivan, velho Ixi Óbito, então O cara afundou Devia tá ali, ó Vou dar um tibum lá pra ver Deixa eu ver se pega um carro aqui pra pé Eu aceito Ah, tô vendo ela aqui, ó Você pulou, velho Pulei Tá aqui embaixo Deixar cá Assinar os bombeiros aí Deixar que eles Vem aqui Tomar as medidas Tirar o carro E os corpos Quanto mais Bora Pegar esse Esse motim Pinaface, hein Opa, um assalto De novo, hein Vamo ver lá Onde que é Na Franklin Lá pra trás Voltando No sentido Ponte aí Pra Terceira Acia Olha aí Me fechando O povo gosta De fechar Esse ETA Mas não sei Marcar Tá Os caras Tão de marcação É Você voltou Pro Windows 7 Voltei Acabou Os problemas Terceira Terceira Na verdade Eu voltei Pro Windows 8.1 Ah, pode crer Na ADP Aqui Positivo Da Terceira Cia Tô chegando Aqui Já Opa Tão saindo Na mão A O ladrão Polite Você está Polite Nada é feio? Positivo Já era aqui em Ué, ué! Sai pra lá Sai pra lá A vítima tá querendo vir brigar, ó Que bater em pênis não é mais... Já não é vítima Aí agora fez sossego, ó Depois de levar umas... Vamos amassar a pele Beleza hein, acho que deu bom Então é isso aí, valeu!